Houve um golpe militar ficado no alvo da repressão, tanto que o general Castelo Branco quis expulsar os dominicanos do Brasil em 65. A mídia jogou contra os dominicanos, traíram. O que o jornal Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde e a Folha da Tarde fizeram com o caso, produzindo a ideia de frades, traidores, covardes, etc. Isso é um dos pontos que eu considero uma das vergonhas máximas da imprensa no período ditatorial. Eles não agiram como jornalistas, eles agiram como carrascos e caluniadores. E às vezes a gente pensa que tortura é só tortura física, a tortura psicológica talvez tão terrível quanto. E nunca se deve imaginar que uma pessoa que foi torturada pode ter uma vida comum. Jamais terá, jamais terá. Ela foi quebrada. A pessoa que talvez melhor tenha sido para nós a definição do que é a tortura é Frei Tito, que é o exemplo mais triste e mais verdadeiro. O Tito foi, antes de entrar para a ordem também, foi sempre um militante. Era um jovem, já aos 14, 15 anos, já era membro da juventude estudantil católica. E como tal, participava de todos os movimentos sociais e políticos. Quando eu chego em casa, sete horas da noite, recebo um telefonema de que o Frei Tito de Alencar Lima tinha sido retirado do presídio e levado, e levado para o DOICOD. Teve como embrião a Operação Bandeirantes. E aí ele foi torturado três dias seguidos, direto. As equipes de tortura se revezavam. Foram três equipes diferentes, uma por dia. E ele foi torturado os três dias. Aí foi bárbaramente torturado. Se nós podemos dizer assim, ele não falou o que eles queriam. Eles queriam um nome só. Ele foi torturado por minha causa. Porque eles queriam saber quem era o Paulo. E achavam que o nome era o Paulo de... O Paulo era o nome de guerra. Eu só posso achar que foi um pretexto. Porque tratava-se do quê? De saber quem estava ligado à articulação desse Congresso de Milner. Na verdade, o Frei Tito vai perceber que, através dele, na tortura, a ele, eles queriam levar todos os dominicanos para a tortura. Todos os dominicanos para a tortura. Quando o Frei Tito percebe isso, ele, então, corta os pulsos. Sai muito sangue, ele é levado às pressas para o hospital e aquela bambude. Eu fui ao hospital militar. E o oficial, o coronel que respondia lá pelo hospital militar, me proibiu de ver. Se era questão de segurança nacional e que não iria ver o meu cliente. Paralelamente a isto, ele autorizou o D. Lucas Moreira Neves, que se fazia acompanhar do provincial e do oficial de justiça, ele autorizou que vissem o Tito. Eles veem todas as marcas de tortura de Frei Tito. Todas, todas. O Frei Tito estava inchado, enorme. Aqui na espada, eles deram palmatória aqui, só no lugar. Quer dizer, aquilo ali era carne viva. Veram tudo. Mais tarde, quando o processo foi para a auditoria militar, o Doutor Mário Simas pediu de D. Lucas, não um depoimento dizendo se o Frei Tito era inocente ou culpado. Não era esse o teor. O que ele pediu foi que dissesse que viu o Tito torturado. Só isso. E D. Lucas se recusou dizendo que isso poderia prejudicar a sua atividade pastoral. Quando ele volta, ele ainda estava todo chagado. Ele está na cama, sem poder se mexer ainda. Então, a gente celebra a missa. E, na hora do evangelho, ele conta como foi a tortura. Conta e Frei Beto anota. Anota junto com ele, ele corrigindo tudo. Esse é aquele documento famoso do relato de tortura do Frei Tito. Tudo isso fez com que a hierarquia descobrisse uma triste realidade. A tortura existe. O assassinato de presos políticos existe. A imagem do Brasil, lá fora, durante a ditadura, ficou péssima. Péssima. Porque era tido como o país que torturava. D. Helder Câmara, que um dia caçaram a palavra dele aqui no Brasil, ele foi para o exterior, ele foi denunciar o que acontecia nas prisões brasileiras. Entendeu? Uma fé, porque tinham todos os meios de saber exatamente o que tinha se passado e não quiseram ver. Entre eles, por exemplo, D. Aguinello Rossi, cardeal arcebispo de São Paulo. Ele sabia. E eu digo aqui, pesando as minhas palavras, ele foi totalmente conivente com a ditadura e com a repressão no Brasil. Chegou a Brasília em avião especial, os cardeais brasileiros D. Jaime de Barros Câmara, D. Eugênio Salles, D. Aguinello Rossi, D. Carlos Carmelo e D. Vicente Scherer, que são recebidos pelo general Jaime Portela em nome do chefe do governo. O encontro do presidente com os príncipes da igreja tem lugar na biblioteca do Palácio da Alvorada, ocasião em que o Marechal Costa e Silva trocam impressões com os representantes do Sacro Colégio Cardinalício sobre problemas de Estado. O que nos consolou, e a mim particularmente, eram as visitas de D. Paulo. D. Paulo nunca foi um demagogo, ele não dizia coisas doces, ele não consolava no sentido tradicional do termo, ele estava ali. Ele nos ouvia e ele tomava atitudes públicas. E o julgamento só saiu porque nós tivemos que meter muito empenho para esse julgamento sair. O julgamento ocorreu dois anos depois, a gente está preso, nós fomos presos em 69, só fomos julgados em 71, sem saber quanto tempo ficaríamos na prisão. Fomos condenados há quatro anos, recorremos e obtivemos a redução da nossa pena de quatro para dois anos, quando completávamos os quatro anos da prisão. De modo que nos resta um crédito de dois anos com a liberdade.